Música Essa detenta que prefere não mostrar o rosto passou quase 3 anos cumprindo pena por tráfico de drogas e associação para o crime no regime fechado. Há 8 meses ela passou para o regime semiaberto. Foi quando conseguiu trabalhar fora durante o dia. A sociedade já me ajudou, né? Devido a estar trabalhando, indo e vindo. Graças a Deus eu estou feliz. Ao todo 48 detentas do regime semiaberto que só precisam retornar para a prisão à noite agora passam a cumprir a pena em uma nova unidade. Com capacidade para 60 presas, a unidade feminina foi construída no espaço onde funcionava a casa do albergado no bairro Cachoeirinha, zona sul da capital. O detento tem esse direito, a nossa escala é normal, regime fechado, semiaberto, aberto. E no caso do semiaberto é aquela prerrogativa que tem o apenado de entre 6 da manhã até 18 horas ele trabalhar fora. Esse é um dos pontos inteiramente importantes. E ter exatamente esse recolhimento em local adequado. O que é que se encontrava antes era aquela grande dificuldade. Você queria fazer cumprir aquilo que a lei prevê, mas os locais eram inadequados. Era uma pessoa em cima da outra e até gerando outros conflitos. E agora estamos aqui diante disso. E é isso que nós hoje estamos fazendo aqui. É dando esta dignidade às internas que conosco se encontram. Com a entrega de mais uma nova unidade para mulheres na capital, a ala feminina da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro da capital, será totalmente desativada. A iniciativa atende a uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que no fim do ano passado deu prazo de um ano para o fechamento da cadeia pública e também do hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. O prédio de 1904 totalmente inadequado para os dias atuais, diferente dessa aqui, que está aqui dando uma condição bem mais humana, bem mais digna, para que as reeducandas possam realmente voltar para a sociedade de uma maneira melhor. Ainda segundo o secretário de Justiça e Direitos Humanos, o próximo passo será executar o projeto que prevê a criação de uma nova unidade do regime semiaberto masculino, um complexo fechado e mais três unidades provisórias para homens. Em agosto do próximo ano, nós estamos desativando efetivamente a masculina. Nós já estamos com a obra do CDP2 com 30% dela realizada. Nós esperamos realmente realizar isso aí o mais rápido possível. Música Música Música